Música Estamos aqui com a Rosângela Coque, a Rosângela que vai ser a chefe da 7ª Regional de Esportes do Paraná, aqui em Campo Morão. Como que você está recebendo aí o secretário Evandro Rogério Romã para essa inauguração, Rosângela? Bom, primeiro eu já estou feliz por ele estar aqui na inauguração do escritório e estou satisfeita porque ele está cumprindo com o objetivo do governo do estado, que é cuidar do esporte de perto, quer dizer, conhecer a realidade de cada regional. Então hoje ele conheceu a nossa região, mas ele vai estar visitando os municípios também, assim como o governo Beto Richa. Então eu estou muito satisfeito com a visita dele aqui na nossa regional e dos dirigentes esportivos também e os amigos dos outros núcleos, Fabrícia Bronzel, que está representando aqui os outros núcleos do estado. Estou satisfeita mesmo. Por que essa 7ª Regional aqui no campus da FECILCAM, que é o primeiro pavilhão que foi construído? Bom, porque é uma parceria com a 7, né? Então com as universidades. Então todos os escritórios, todos os escritórios regionais do esporte irão funcionar nas universidades. Então não é só do município de Campo Moral. Então nós estávamos funcionando no núcleo de educação. Então com essa parceria nós tivemos que sair do núcleo de educação e ir para a universidade. Então tem outros escritórios que estão funcionando no DR. Então vai sair do DR e vai para as universidades. Por causa dos convênios com as universidades. Para, por exemplo, capacitação, como o Evandro falou hoje de manhã, né? Formação continuada. Então nós precisamos dessa parceria. Então é por isso que nós estamos nas universidades. Qual o benefício para a região desta 7ª Regional? Bom, além da orientação técnica, né? Acompanhamento de perto dos municípios, como o nosso município é um município que tem a maior participação nos jogos oficiais, nós queremos agora, com essa parceria, estar capacitando os nossos profissionais. Então, além de participação, nós queremos qualidade das equipes da nossa região. Campo Moral, até o secretário Evandro falou de ginásio. Campo Moral hoje necessita de uma arena multiuso, no caso? Olha, Campo Moral acho que faz tempo, né? Que acho que não constrói mais nenhum ginásio, né? Mas nenhum ginásio. Eu acredito, entendeu? Que pelo número de habitantes, né? Campo Moral acho que necessita, assim, de uma arena. Para grandes eventos, né? Para ter um local onde tem várias crianças treinando ao mesmo tempo. Eu acredito, sim. Eu apoio essa ideia. O secretário de esporte de Campo Moral, Getúlio Ferrari, ele até falou do ginásio Belim Carolo, que hoje faz parte da UTF-PR. Mas seria complicado ficar usando ali direto, já que tem uma universidade ali, né? Olha, eu acho que eu acredito, entendeu? Que tanto o governo municipal vai atrás de parcerias e acho que vai encontrar um local, né? Mais um local, né? Para a construção dessa arena multiuso. Obrigado. Música Música